E amanhã tem o bailinho da vacina para crianças no CCI da Zona Norte e a Luciana Miyazaki tem ao vivo os detalhes dessa imunização. Lu, vai ser tipo uma matinê, né, de um carnaval aí. A criançada não pode falar que não ganhou um carnaval que está, por sinal, cancelado este ano. Pois é, né, Patrícia? Já teve festa para os idosos, para os adultos, para os adolescentes, nada mais justo que as crianças também ganhassem o bailinho da vacina. A gente vê que aqui o ambiente já está parcialmente decorado, né, porque já tinha essa decoração aqui, a gente vê ao lado brinquedos também que já estão aqui, mas isso tudo ainda vai ser melhorado. O espaço aqui, o CCI vai ganhar mais decoração, vai ganhar também brinquedos, porque amanhã é dia de festa para as crianças, né? Mas atenção, o CCI amanhã vai estar vacinando apenas crianças exclusivamente, no entanto, não tem mais vaga disponível. Quem conta para a gente ao vivo, o secretário de saúde, Felipe Machado. Felipe, boa tarde para você. Quer dizer que não tem vaga amanhã mais para o bailinho da vacina? Boa tarde, Lu, boa tarde, Patrícia, a todos que nos assistem. Graças a Deus, essa iniciativa da Prefeitura, novamente, foi um sucesso. Rapidamente, quando nós divulgamos, as agendas já foram preenchidas, tanto para o sábado quanto para o domingo. E a nossa expectativa é que mais de 3 mil crianças sejam vacinadas nesse fim de semana com essa estrutura, com toda essa temática de personagens, recriação, brinquedos, para as crianças se sentirem mais acolhidas, porque muitas delas, a gente sabe que tem medo da picadinha, da vacina, e também para atrair a atenção dos pais, da importância da vacina nesse momento. Tem horário disponível aí para a semana que vem? Como é que está? Sim, a partir de segunda-feira as agendas já estão abertas e nós temos vagas para as crianças continuarem agendando, né? Temos aí aproximadamente 12 mil crianças já vacinadas nesse momento, vamos ultrapassar 15 mil até o próximo fim de semana e continuar com essas ações lúdicas de incentivo às crianças para se vacinar, porque a gente sabe que com certeza o fim da pandemia passa por esse momento. Fica também aquele pedido, né, para o pai responsável que ainda não agendou, fez o cadastramento, cadastro liberado, para agendar mesmo que não consiga, nem para sábado e domingo, né? Sim, e nesse momento nós temos mais de 7 mil crianças já com seus cadastros validados, ou seja, que já poderiam ter sido vacinadas e ainda os pais não fizeram isso. Então é muito importante a gente novamente reforça esse apelo, fala da segurança, da eficácia da vacina e a gente precisa proteger os nossos filhos. A procura dos adultos, como está? Aumentou também, aumentou bastante a procura dos adultos em relação à terceira dose, as doses de reforço e até mesmo a segunda dose de algumas pessoas que estavam em atraso. Isso aconteceu justamente depois que começaram a subir novamente os casos. As pessoas novamente tiveram atenção à Covid-19, entenderam que a pandemia não acabou e voltaram a buscar as salas de vacina. No sábado todas as salas de vacina da Prefeitura vão estar abertas. No domingo nós vamos abrir também o Ouro Branco, o Alvorada e o Eldorado para vacinar exclusivamente adultos, mas as vagas, exceto no Ouro Branco, já estão preenchidas por domingo e segunda-feira também já abrimos a agenda e aí tem vaga em todas as unidades. Importante isso, né? Essa procura tanto dos adultos pela dose de reforço quanto das crianças neste momento? É fundamental, é fundamental e a gente começa a observar uma tendência ainda leve de redução de atendimento nas nossas unidades respiratórias. Isso vem justamente ao encontro de onde nós conseguimos aumentar a nossa cobertura vacinal. Então não tem outro jeito senão pela vacina. E os números mostram isso, os dados mostram isso. Nós tivemos o maior aumento de casos desde o início da pandemia, agora no início de 2022, entretanto com números de pessoas internadas, de casos graves e de óbitos muito menor do que nós tivemos lá no meio do ano quando não tinha a vacina. Então contra esses dados é difícil ter algum outro argumento que não reforce a importância e a segurança da vacina. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, secretário de saúde Felipe Machado. Então amanhã, o bailinho da vacina, das 7 da manhã até as 7 da noite, aqui no CCI da Zona Norte, vários funcionários já disseram que vão vir fantasiados. Então as crianças também, o pai que quiser pode trazer a criança fantasiada para participar desse bailinho da vacina. Quase um baile de carnaval para as crianças, né Patrícia? Exatamente, uma matinei tanto essa e com brinquedos aí que eu vi. Muito obrigada pelas informações, agradeço ao secretário de saúde também.